Oi, Toma! Mais um passo a passo pra você, gente. Esse negócio brotou assim na minha cabeça, fui fazendo, fui fazendo e deu o que deu. Um tapete lindo de miau, gatinho. Eu amo gatinho, você gosta de gatinho? Eu amo, adoro gatinho. Então eu fiz isso com o passo a passo. É rapidinho, gente, é rapidinho. Não tô usando sobra de tecido, mas você pode fazer sem problema nenhum. Pode fazer com fundo de jeans, vai ficar lindo. E veio de fazer um fundo preto, apesar que o preto é a noite. Isso, o preto é totalmente dark night. Gostou, gostou? Pois bem, gente, ó, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, dá um pulinho lá no Instagram, no Facebook, tá? Pra me acompanhar e a gente continuar a crescer aí os nossos servidores. Outra coisa, eu preciso de uma dedada sua. Vou dar uma dedada aí, dá like aí, dá uma dedada aí, digita assim, ó. Oi, Cláudia, gostei, não gostei. Não gostei não pode, não. Não gostei não pode. Tem que ser só gostei. Não, mentira, pode falar não gostei, eu não ligo não, tá? Vou mandar um beijinho agora rapidinho. Sabe pra quem que eu vou mandar um beijinho? Vou mandar pra Isabel Cristina, aqui de Nikit. Oi, Isa, tudo bom? Ah, e outra Isabel, a Isabel Costa de Caraguatatuba, nossa, quase quebrei a língua pra falar ainda. É de São Paulo. E a Cida de Cachoeira Paulista, também de Sampa. Ó, um beijinho, beijinho gostoso, muito gostoso no coração de vocês três. Três, três, mais dois, é cinco. Ó, seis, três, tá certo? Gente, quem quiser meus moldes, quem quiser minha calculadora, é só acessar aqui embaixo e falar comigo. Quem quiser qualquer produto, eu envio pra qualquer lugar do Brasil, tá? É só falar comigo pra contar o frete, tá? E a gente divide, vê aí um babado, divido também, tá? Você não vai ficar sem o meu produto, tá bom? Outra coisa, que coisa mais que eu tenho pra falar, hein? Ah, o preço, o preço desse tapete vai estar no final do vídeo. É, só que eu não vou dizer, não. Eu vou botar assim a palavrinha, assim, subindo, assim. Será que você acerta por quanto vai sair esse tapete na minha calculadora? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. A Teliê Clóber vai lá se apresentando pra mais um Passa Passa. Então, na teoria é isso aí. Tá vendo? É um tapete, tá? Com o gatinho no meio. Esse tecido preto, ele tem 55 por, 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 43. O amarelo tem 43 por 31. E o gatinho, gente, é o gatinho dos meus moldes. Quem comprou meus moldes, já tem o gatinho. Então, não vai precisar, né? Do molde. E quem não tem, é só adquirir. Você pode comprá-lo pela internet, você manda imprimir. Ele cabe numa folha A3. Tá? Você pode comprar ele em PDF e mandar imprimir. É só entrar em contato com o telefone que tá aqui embaixo, tá? É... Ele vai com rabinho, tá, gente? É que aqui ele tá sem rabinho, mas eu vou botar o rabinho dele aqui. Então, vai ser esse o tapete. Simples, né? Um espetáculo! Só que agora, gente, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu coloquei o papel termocolante, tá? Pra adesivar ele aqui e ficar belezinha. Aqui vocês podem optar pelo papel termocolante também, tá? Ou simplesmente vocês passarem bem passadinho, marcarem o meio. Vocês vão precisar do meio pra poder centralizar o gato, tá? O gatinho eu já cortei aqui e cortei aqui pra saber o... Aonde é o meio do gatinho. Aqui você tem que passar bem passadinho, mas antes marca o meio, tá? Ou você dá um piquezinho ou você marca com a caneta o meio. E aqui, gente, nós vamos colocar a manta. Tá? Vou usar a manta R1. E vou, ó... Colocar a manta aqui. Quem não sabe o que é manta? Essa aqui é a manta resinada R1. Por quê? Porque ela só tem cola de um lado. Tá? Ela não tem cola dos dois lados. Então, ela é manta resinada R1. Como é que você sabe que tem cola? Porque a parte da cola é áspera. E o outro lado é fofinho, parecendo um algodão. Então, você vai colocar aqui na parte áspera o tecido do lado do avesso pra baixo. Tá? Você vai cortar aqui um pedaço da manta. Sempre sobrando, tá? Porque quando você passa o ferro, esse tecido estica. Então, você sempre corta um pouquinho a mais da manta. E você vai pro ferro, gente. Corta com ferro em tricoline, algodão, algodão, gente. Nada de jeans, tá? E vai colocar o ferro, espera. Conta de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda. Pra quê? Pra que essa cola solte e adesive no tecido. Tá bom? Eu vou fazer isso. Vou cortar e vou adesivar isso aqui. Pronto, gente. Já adesivei, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Essa cola, ela é fraquinha. Então, sempre coloca uns alfinetes, porque eu vou quiltar isso aqui. Você pode escolher quiltar isso. Um quilte reto ou fazer um caminho de bêbado. Aí, fica pela sua decisão. O quilte reto é aquele quilte chamado de matelacê. Tá? Na época da vovó, era chamado de matelacê. Hoje é chamado de quilte. Então, eu vou fazer aqui um quilte aqui. Se você quiser fazer um quilte reto, você pega a régua. Tá? Pode fazer assim. Ou pode fazer em diagonal. Eu acho mais fácil em diagonal. Por quê? Porque você já tem uma ponta aqui. Né? Você vai puxar uma reta aqui. Aí, você vai andar e fazer mais retas aqui. A largura entre 3 e 4 centímetros. De preferência, 4. Tá? 4 e 3. 5 fica muito grande, vai ficar muito espaçado. Então, você faz aqui linhas pra cá. De 3 ou 4 centímetros pra cá. Se não quiser fazer no outro sentido, não faça. Tá? Mas fica mais bonito. Ok? Eu vou fazer um caminho de bêbado aqui, porque eu não tô afim de fazer linha. Tô da lei do menor esforço. Prefiro trocar sapatilha da máquina do que fazer linha. Apesar de que as linhas são mais fáceis, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um quilte aqui e já volto pra gente acertar tudo e adesivar. Pronto, turma. Ó, passei. Tá? Passei essa com a linha branca embaixo, tá? Mas é pra mostrar pra vocês que... Ó, tá vendo como é que a máquina pode puxar a linha? Tá? Então, de preferência, coloque embaixo a mesma linha que você tá colocando em cima, tá? Essa eu fiz só pra mostrar pra vocês. Porque eu sempre falo e não mostro, né, porque eu coloco a mesma linha embaixo. Ó, tá vendo como é que ela puxa? Dependendo do tamanho do ponto, ela dá uma puxada na linha de baixo. Nada que vá, assim, modificar muito o seu trabalho. Mas, agora, gente, o que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos acertar isso aqui pra colocar isso aqui bem no meio. Tá? Então, vamos acertar esse retângulo aqui. Pronto, turma. Cortei e volta. Gente, tenha sempre um cortador diferente pra você cortar a manta, tá? Porque ele cega muito o seu cortador. Eu, como não tenho, acabou minhas navalhas, então, tô tendo que usar o mesmo. Marquei o meio aqui, o meio aqui, o meio aqui e o meio aqui. Agora, eu centralizo. Se tivesse no papel, gente, é só tirar o papel e adesivar. Como não tá, eu posso usar a cola pano, tá? Só que o que acontece, gente? A cola pano, ele não fica tão bem esticadinho. E ainda vou fazer um ponto aqui em volta, que você pode fazer um ponto de caseado, ou um ponto cheio, ou um ponto de bordado, que segure todo esse fio que tem aqui em volta. Tá? Se você colocar o papel termocolante, você nem precisa, gente, colocar nele todo, não. Pode colocar numa parte aqui, ó. Tá? Simplesmente pra poder esticar. É o que eu vou fazer. Vou pegar um pedaço aqui. Eu tenho vários pedaços de papel termocolante. Em vez de usar a cola, eu vou usar o papel. Acho que é mais seguro usar o papel. Vou adesivar um pedaço aqui e aqui. Como é que se adesiva isso? Gente, igual a manta. Só que, com uma diferença, o tempo de ferro é menor, porque isso aqui é um papel. Tá? Então, o lado poroso, ele vai no lado do avesso do tecido. Você vai pegar o ferro, vai contar aqui, ó. Não precisa nem contar. É só encostar o ferro quente que ele já adesiva. Tá? Coloquei algumas partes. Tá vendo, gente? Como é que a gente tira isso aqui, ó? Passa aqui alguma coisa pra você arrancar essa película de papel, ó. E aqui vai ficar a cola. Ó. Tá vendo? Ficou a cola. Agora que você fez todas as marcações, você vai adesivar aqui, ó. Tá? Os meiozinhos aqui, coincidindo aqui. Tá? Porque aí, gente, com o papel, ele fica bem esticadinho e você pode trabalhar aqui em cima tranquilamente. Agora, gente, você pode optar por fazer quadrado, tá? Ou fazer redondo, tá? Essa aqui é uma régua de caixinha de leite, círculo, canto ovalado, tá? E canto mitrado, tá bom? Então, ela tem quatro utilidades. Pra você fazer círculo, pra você fazer bordas arredondadas, dois tamanhos de borda. Uma com oito centímetros, outra com cinco. Pra você fazer caixinha de leite, que vai de um até dez. E pra você fazer canto mitrado, ó. De zero setenta e cinco até seis centímetros. Tá bom? Ó. Se eu quiser fazer uma borda grande, eu coloco a de oito centímetros. Se eu quiser fazer uma borda pequena, eu coloco a de cinco centímetros. Aí, vai de cada um. Se você não quiser colocar borda nenhuma, não. Coloque. Tudo com você. Tá? Eu vou fazer a borda, porque eu quero modificar. Tô cansada de quadrado. Então, eu vou fazer aqui a borda maior. Então, emparelho aqui, ó. E emparelho aqui em cima, ó. Aqui a parte reta aqui, com a parte reta aqui. Ó. E traço aqui. Ó. Eu vou cortar, gente, esse tecido pelo lado de dentro do preto. Do branco que eu tô fazendo. Tá bom? Ó. Pronto. Agora, eu venho com a tesoura e corto pelo lado de dentro da linha marcada. Porque aí, eu sei que todos sairão do mesmo tamanho. Ó. Independente da espessura da linha. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quem quiser comprar os meus tapetes, é só você sair e falar comigo pelo WhatsApp, tá? Te dou preço. E cotação de frete. Tá certo? É isso aí. O meu gatinho, gente, ó. Nós vamos colocar depois aqui, ó. Aí. Mas, primeiro, vamos quiltar aqui dentro. Aí. Ó. Aqui nessas beiradas, gente, eu vou colocar a cola, porque eu preciso que isso fique firme. Pra na hora que eu for fazer a borda aqui, o tecido não ande. Então, eu preciso que aqui fique certinho. Então, eu termino aqui, ó. Com a cola. Se ficar assim, gente, passa um pouquinho de cola também, ó. Porque esses papéis, eles ressecam com o tempo, entendeu? Então, pra que isso não aconteça, de ficar sem cola, você passa um pouquinho de cola pano. Ó. Isso te auxilia muito na hora de fazer o acabamento aqui. Tá? Pronto. Vamos deixar secar um pouquinho. E vamos pra máquina fazer esse trabalho. Gente, olha só. Vocês podem fazer o quilte aqui dentro ou não. Porque quando você fixar o gatinho aqui, automaticamente você vai prender esse tecido nesse aqui. Tá? Porque você vai fazer a borda aqui, ó. Ainda tem o rabinho aqui, entendeu? Então, a decisão de colocar o, fazer o quilte aqui dentro é de vocês. Eu já decidi que não vou fazer. Gente, vocês sabem que eu mudo de ideia toda hora, né? Então, nem adianta brigar comigo. Porque eu tô fazendo isso junto com vocês. Então, tem protótipo nenhum disso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou fixar. Primeiro, eu vou fixar esse aqui. Depois, eu vou adesivar o gatinho. Vou fazer aqui em volta um ponto de caseado. Pode fazer qualquer outro ponto. Até mesmo um ponto de zigue-zague. Isso é pra não desfiar o tecido. Aí, turma. Passei o pontinho de caseado. Aqui tá o rabinho, tá? Que já tá também com metade de cola, tá vendo? De papel termocolante. Vou tirar agora o papel aqui. Como eu marquei o centro do gatinho, ó. Então, já tá tudo certinho aqui, ó. Eu vou adesivar aqui esse rabinho. Pra cima, assim, ó. E vou fazer em volta dele o mesmo ponto que eu fiz aqui, ó. Pontinho caseado. Tá? Vamos adesivar ele. Ó. Gatinho já tirei. A vantagem do papel é essa. Você pode adesivar, tirar, adesivar, tirar. Quantas vezes você quiser. E a cola não dá. Colou, acabou. Pronto, turma. Adesivei. Tá? O rabinho aqui. Vou fazer agora o mesmo pontinho aqui em volta. Pronto, gente. Já passei o pontinho. Agora, você pode botar uma borboleta aqui. Pode botar algum frufru aqui. Tá? Um lacinho. Uma coisa que não tenha relevo, gente. Porque isso é tapete. Tá? Não pode ter relevo, senão a pessoa tropeça. Tá? Então, agora eu vou fixar essa borboleta aqui, ó. Vou costurar ela em volta aqui. Tá? E fixar. Posso botar rosa, azul, branca. A cor que você quiser. Tá bom? E depois nós vamos colocar o forro. Pronto, gente. Coloquei o laço. Né? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó. Já cortei o forro. Sempre corte o forro maior. Pra depois você acertar e ficar do tamanho do seu trabalho. Tá bom? Agora, eu vou adesivar isso aqui. Gente, isso aqui, como é a manta R1, ela não tem cola atrás. Então, eu vou precisar da cola, ó, temporária. Tá? Quem não tiver, alfineta. Tá? Mas essa cola aqui é muito boa pra te auxiliar nesses trabalhos agora. Tá? Essa aqui já tá até acabando. Ainda bem que eu tenho outra, ó. Dura muito, gente. Essa cola dura muito, muito mesmo. Né? Então, você vai adesivar aqui atrás. Ó. Passar aqui a cola. Vira aqui, ó. Colocar o tecido. Por isso que eu falei, gente. Esse meu forro aqui, ele é claro. Por isso que eu coloquei a linha branca atrás. Mas se vocês têm um forro de jeans, de brinho, uma coisa mais... Mais... Grossa. Pode colocar a mesma linha, tá? Ó. Agora, você vem do meio pras pontas e estica. Ó. Estica bem. Por isso que a gente corta um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai acertar de acordo com o nosso quadro aqui, ó. Gente, isso aqui sai, tá? Isso aqui é giz. Então, isso aqui sai. Esquenta a cabeça pra isso, não. Ó. Se faltar, você coloca mais um pouquinho. Aí, nós vamos acertar aqui, ó. Nivelar aqui, cortar tudo certinho. Esse aqui, gente, eu não vou colocar uma borda larga. Eu vou colocar um viés. Quem não sabe colocar viés, tem nos meus cards aqui em cima. Ou na tela final de como colocar viés. Esse viés aqui é muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu vou colocar viés por causa dessas bordas aqui. Se eu fosse colocar um outro tipo de acabamento aqui, nem todo tecido, você tem que cortar o tecido em 45 graus pra ele poder esticar e fazer essa volta aqui. Tá bom? Então, eu não vou colocar aqui uma borda grande. Vou colocar um viés. Bem, então, já cortei. Então, já decidi. Olha, mesmo com a cola, eu alfineto, tá? Porque, muitas vezes, o tecido de trás, ele foge. Então, ó, você vai escolher aqui uma parte reta. Tá? Quem não tiver esses ganchinhos, faz com alfinete. Você vai, ó, dobrar o meio. Essa aqui, gente, é a forma mais rápida de fazer o viés, ó. Então, você vai vir aqui, ó. Vai deixar aqui, vai prender aqui. Gente, aqui em casa é papagaio gritando, cachorro latindo, avião passando, música tocando e criança gritando, tá? Não tem outro jeito de trabalhar aqui em casa, não. É só esse mesmo. Então, relaxa e aproveita, tá bom? Ó, prende aqui, vai vir prendendo. Ó, vai vir prendendo aqui. Então, você vem prendendo aqui. Aqui, gente, por isso que é bom viés, ó. Porque ele, ele, como ele estica, então ele vai ficar certinho aqui, ó. Quando você passar, tá? Você vai passar ele todinho em volta. Quando chegar aqui, gente, pra ficar um acabamento assim, nota 10. 10, nota 10. O que que você vai fazer, ó? Você tá vindo aqui, não tá? Ó. Você tá vindo aqui, você vai... Não vai começar aqui. Você vai começar aqui, mais ou menos, porque a gente precisa de um pedaço de sobrando. Quando você chegar aqui, mais ou menos, você para de costurar. Passa o viés, tá? Passa o viés. Aí, você vai deixar a máquina aqui dentro. Vai vir aqui, ó. Fazer isso aqui. Acertar. E colocar aqui, ó. Aqui, deixa eu fazer o contrário pra vocês poderem ver, ó. Ó, aqui, ó. Tá aqui, não tá? Então, você parou aqui, ó. Você parou aqui com a máquina. Você vai vir aqui, ó. Virar pra dentro. Vai emparelhar aqui. Vai vir aqui e colocar um alfinete. Ó. Tira tudo da máquina. Vai na máquina. E passa uma costura aqui, ó. Corta o excesso. Depois, você vai, ó. Virar aqui, assim, pra lá. E vai finalizar aqui, ó. Vai ficar linda a sua emenda. Tá bom? Então, vou fazer isso. Já mostro ele prontinho pra vocês, hein, turma. Preço? Eu dou depois. Porque eu não sei ainda. Vou, pra minha calculadora, calcular o preço desse trabalho aqui. Porque esse trabalho não teve reaproveitamento. Foi tecido mesmo que eu cortei. Então, ele vai ser um preço diferenciado daqueles que a gente faz com reaproveitamento de tecido. Tá bom? Mas a minha calculadora vai me dar o preço desse trabalho. E aí, turma, gostaram do meu miau, gatinho, gostaram? Ele sentadinho, assim, sofreciando aquela loa linda, amarela. Gente, eu queria um outro tecido, mas eu não tinha, tá? Eu botei esse amarelinho mesmo, assim, né? Ah, ficou bom. Diz que ficou bom. Dá like aí embaixo. Diz que ficou bom. Escreve alguma coisa aí. Gente, eu preciso subir no meu canal. Eu preciso, 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 preciso. Então, dá muito like, compartilhe. Toque o sininho também, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quer esse gatinho? Entre em contato comigo, tá bom? Que ele tá baratinho. Ele cabe numa folha A3, no máximo A3. Acho que A4 ele cabe numa folha A4. Já vai tudo em PDF pra você, esse lindo gatinho, tá bom? Então, vamos mostrar aqui. Vamos mostrar, vamos. Como é que ficou? Vai de cabeça pra baixo, peraí. Pronto, olha, olha. Botei o viés. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Eu vim mudando de ideia. Ó, ó, ó. As orelhas. Olha só, olha só, olha só. O que é que vocês acharam, ué? Fala aí. Gostou? Não gostou? Então dá like, gente. Compartilha. Se inscreve aí no meu canal. Entendeu? Eu preciso elevar a visualização pra gente poder acelerar isso. Gente, 100 mil, gente. Vamos chegar aos 100 mil. Tá com 94. Vamos lá. Falta só 6 mil. Acelera aí. Olha, olha, olha. Que lindo. Compartilha. Gostaram? Não gostaram? Ficou diferente, não ficou? Também ficava bonito um panô, né? Pra você botar assim na parede. Mas eu resolvi fazer um tapete. É, já imaginou? Você acordar e dar de cara com essa coisa linda aqui. Gostou? Gostou? Gente, quer meus produtos? Já sabe como adquirir meus produtos. Só acessar aqui embaixo no meu WhatsApp. Mando pra todo. Quer esse? Quer esse? Tapete? Então, você vai saber o preço dele aqui no final do vídeo. Que vai, ó. Subir. Não vou falar. Não vou falar. Tá bom? Então é isso aí, gente. Faz o quê? Se inscreve, compartilha, dá like, toca o seguinho. Faz tudo o que vocês têm que fazer pro canal. Pum, bomba. Tô esperando por você. Tá certo? No momento, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no seu coração. Eu fui. Eu volto.